Preciso não dormir Até se consumar O tempo Da gente Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar E urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que refaz o que desfez Que recolhe Todo o sentimento E bota no corpo Uma outra vez Prometo de querer Até eu não cair Doente Doente Prefiro então Partir A tempo de poder A gente Se desfazia da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez Talvez Num tempo Da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado De Depois de te perder Te encontro com certeza De encontro com certeza Talvez De encontro com certeza Doente Doente De Doente Ta sinking Doente החattして Doente Obrigado.